Fala aí galera, tô de volta no Duel Beats, mano, site onde dá pra conseguir muita skin de CSGO, maneiríssima, inclusive na última vez que eu vim aqui a gente ficou pensando se eu pegava ou não pegava uma belezinha dessa, Butterfly Fade, mas eu também comentei pra vocês que em vez de pegar o Butterfly Fade, que faltava bem pouquinho, né, eu acho que preferia apostar esses 1.900 dólares aqui e tentar transformar em um Alp de Prince, acho que isso é até pensar baixo, mano, dá pra gente transformar até numa hall aqui, quem sabe, ou então também posso retirar a criptomoedas, galera, o Duel Beats, vai ter o link na descrição aí pra vocês acessarem, tem essas opções de depósitos, né, as skins de CSGO, os inventários da Steam, você pode utilizar, e aí tem vários mod de jogo aqui, né, mano, tem o Crash, que a galera gosta bastante, coleta, dice, os slots, inclusive já vamos ver aqui como é que tava o Crash, nossa, acabou de crashar em 52, deixei 10 dolinha ali, só pra ver o que vai acontecer, nossa, 52 é alto, hein, velho, é alto, 2x eu acho que chega fácil, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chegou, beleza, começar com aquele lucrinho, né, mano, Mas eu quero lucrão, não quero lucrinho, não, e eu acho que eu sou mais colar aqui nesses slots aqui, velho, e tentar fazer a festa no Cis de Bonanza, aqui o negócio é meio doido, né, mano, o negócio é meio doido, a gente pode começar devagar ou já pode ficar mandando ver aqui quase centinho, por exemplo, e vamos que vamos, velho, ó, uma bomba de 10x tinha que cair mais, tinha que cair mais pra pagar o que a gente investiu, boa, beleza, caiu mais duas bombinhas ali, acho que vai dar uma diferença boa, deu uma diferença boa mesmo as duas bombinhas ali, consegui sair no prejuízo. É assim aqui, mano, a gente perde, a gente aumenta, ó, boa, sequência, precisa cair mais bomba, nice, 4 bombas, só que nenhuma era muito, muito alta, né, ó, vamos lá, vamos ver se melhora, uma bomba de 15, podia ter combado com outra bomba, ia ficar bom, velho, vamos lá, o grande segredo aqui, mano, é conseguir combar várias bombas, né, mano, boa, aí, mano, caiu mais duas bombas ali embaixo, ó, que beleza, velho, aí sim, vamos fazer o regaço, vai, mais bomba, Nossa, não veio mais bomba, se cair mais bomba agora, é isso, olha, mano, essas bombinhas no final aí, olha, boa, 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 vamos lá, mano, vamos juntar várias bombinhas, olha como que já começou, velho, uma sequência absolutamente boa, velho, e 24 vezes, não, eu nem peguei, o que aconteceu que deu uma sequência tão rara? Vai mais bomba, 15x, mais uma bomba agora, hein, nossa, 10x, 20x e 15, nossa, vai pagar muito, você tá louco, velho, mais 3 pirulitos, mano, 2 bombas, ah, o louco, podia ter caído mais, olha isso, mais uma bombinha de 12x, mano, aí deu bom, velho, aí deu bom, será que dá outro pirulito ali? Não, eu pedi demais, eu pedi demais, 2.500 dólares, hein, você tá louco, velho, bom, galera, vou dar uma olhada no que que daria pra pegar de skin de CSGO com essa grana que a gente fez, 3.416 dólares, foi um profit muito foda, e eu não vou nem me arriscar a tentar ir além disso, acho que já tá bom, pelo que eu vi aqui, dava pra pegar várias coisas, tá, eu já tô com o meu olho numa Hal Minimal Air, mas faltaria bem pouco, eu acho que a Hal Field Tested, 2.900 dólares, daria pra gente ir embora com essa Hal, uma Hal Field Tested, e tá faltando na minha coleção uma Halzinha, mas, sei lá, eu acho que eu não tô contente com esse Float, acho que teria que ser um Float um pouquinho menor, tá, mas já achei fantástica, tirando essa Hal Field Tested, se eu quisesse arriscar um pouco mais, tenta tirar outra coisa, bom, tem a Hal Minimal Air, como eu falei, tem também essa Cala de Lotos disponível no site, de 3.000 dólares, é, na real, essa daqui já é um pouquinho mais cara do que a Hal Field Tested, 3.043, e ó, essa aqui é a Cala de Lotos bem usada, não achei feia não, mano, achei bonita, na verdade eu já tive uma Cala de Lotos no passado, né, bom, de qualquer forma, galera, um método muito bom também, é você simplesmente retirar a sua grana com alguma dessas criptos, que é exatamente o que eu vou fazer, vou tirar aqui tudo por Tether, porque eu acho que é a que tem a menor taxa, provavelmente, e aí rapidinho você consegue retirar o valor que você quiser instantaneamente aqui do Dual Beats, pronto, galera, não esqueça de conferir o site usando o link da descrição aí, mano, inclusive tem vários bônus aqui, ó, por exemplo, eu ganhei 48 moedas, são 48 dólares pelo meu nível, de acordo com o meu progresso aí no site, então isso daí também é um bônus, mano, e aí tem aqui as recompensas que a gente vai ganhando, inclusive eu tenho mais 78 moedas e 28 moedas de bits semanais, bits instantâneos, em breve eu vou ter bits mensais também, tudo isso e muito mais você vai ter acesso aqui na descrição, o Dual Beats é um site muito top, galera, eu realmente já joguei no site há vários anos atrás, e é isso, até o próximo vídeo aqui no canal, tamo junto, falou!